Começa agora o programa Flávio Dino 400. Coragem e trabalho agora no Senado. Em todo o Brasil, o desemprego e a inflação só aumentam e o poder de compra só diminui. Já no Maranhão, Flávio Dino trabalhou muito para proteger a nossa gente dessa crise nacional, criando mais empregos por seis anos consecutivos. Só em 2021 foram mais de 40 mil novas vagas formais. No Senado, ele vai lutar por mais renda, mais investimentos e mais trabalho para a nossa gente. E um churrasquinho do fim de semana está confirmado. O Maranhão quer Flávio Dino senador porque sabe que ele trabalha de verdade. Em oito anos, foram muitas obras que geraram muitos empregos e movimentam a economia. Imagina quanta gente trabalhou na construção e agora trabalha no dia a dia de 26 novos hospitais, 18 policlínicas e mais de mil obras na educação. Em nossos dois governos, fizemos muitas obras que mudaram a vida de muita gente. Mesmo com o Brasil em crise, nós batemos recorde na geração de empregos do Maranhão, mostrando que quando o Estado trabalha de verdade, o povo tem mais oportunidades. Contratamos mais professores, mais policiais, pagamos nossos servidores rigorosamente em dia. Ampliamos a rede estadual de saúde. E hoje, só nos hospitais de Imperatriz, são mais de 1.700 empregos. E no Complexo Hospitalar de Balsa, são cerca de 800 trabalhadores. E para gerar mais empregos e mais renda, nós também fomos grandes aliados das empresas, de todas elas, desde o pequeno comerciante até os grandes empresários. O governador Flavio Dino trabalhou muito pelo desenvolvimento do Estado. A gente sabe a importância das ações dele na área de educação também. E do ponto de vista da indústria, manteve um diálogo aberto com a classe industrial. Esse ciclo de incentivo significa a criação dos postos de trabalho. Ele diria muito obrigado, né? Gratidão pelo apresentão que ele me deu. Está valendo muito e ajudando muitas famílias. Não só a mim, mas como outras famílias que foram contempladas pelo programa Mais Renda. Esse é o meu compromisso com vocês no Senado. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Vamos iniciar um novo ciclo no Brasil de crescimento e distribuição de renda. Vamos crescer e repartir o pão. Com muita coragem, a gente vai conseguir. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa. Flavio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara, o homem é trabalhador. O meu voto é 400. Flavio Dino, senador. É Flavio Dino, é 400. Eu voto no Flavio Dino, é meu senador.